Aí você tranca o seu coração com sete chaves e vê uma pessoa e destranca com apenas um sorriso Vem gerar, surra, de amor no paredão LF Produções, bola internacional Vínculas, cedês Já faz tempo que eu tô bebendo tentando te esquecer Mas tá tão difícil, tá doendo aqui dentro Meu coração tá sofrendo Mas tenta me esquecer, eu sei que vai doer Procure outros braços, é isso que eu vou fazer Mas depois disso tudo, ainda sofrou muito Eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo penso em você Tá doendo demais, volta, vai Volta, volta, volta aqui Tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo penso em você Tá doendo demais, volta, vai Volta, 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 vai Já faz tempo que eu tô bebendo tentando te esquecer Mas tá tão difícil, tá doendo aqui dentro Meu coração tá sofrendo Meu coração tá sofrendo Tenta me esquecer, eu sei que vai doer Procure outros braços, é isso que eu vou fazer Mas depois disso tudo, ainda sofrou muito Eu tô bebendo pra te esquecer Eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo penso em você Tá doendo demais, tá doendo demais Volta, vai Volta, 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 vai É Minho Félix É o bonde do serrote Nicolas Cedes Tchau Tchau